Libertada na Baixada Fluminense numa ação espetacular a estudante mineira Paula Zamboni. A menina de 13 anos é filha de um dos maiores atacadistas de alimentos do país. Paula foi sequestrada na porta do colégio em Além Paraíba, Minas Gerais. Foram 17 dias de angústia e medo. Hoje a polícia invadiu o cativeiro e prendeu os sequestradores, todos da PM Fluminense. Policiais localizam o cativeiro no alto de um morro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Eles se espalham pelo mato e certam toda a área. Quase todos são da tropa de elite da polícia de Minas Gerais. Eles entram pelo telhado. São pelo menos 40 policiais. O policial arrebenta a porta com um chute. E a casa é invadida. O momento é de tensão. Fão disparados cinco tiros. Minutos depois, o sequestrador é agarrado e preso. Os policiais comemoram. É o fim do sequestro. Agora é a menina. A menina vem descendo. Ela vem abraçada pelos policiais, que comemoram muito. Ela vem carregada, com uma das pernas engessada. Está bem, está bem. Ela está bem. Os policiais dão tiros para o alto. E se cumprimentam. Refém e sequestrador ficam lado a lado. A estudante é levada para o carro da polícia, onde estão outros dois sequestradores presos de madrugada. Estou feliz na hora que eu escutei uma mulher lá gritando que a polícia está invadindo o morro. Eu tenho que ser feliz. Os três homens são da polícia militar do Rio. Os outros dois, também da PM, fugiram. Paula Zamboni e os policiais fazem pose para a foto e comemoram juntos a libertação. Vitória! Vitória! Depois de 17 dias de medo, a estudante conta o drama no cativeiro. Eu acho que se fosse me matar, eu nunca mais vou ver na nossa mão. É a primeira pessoa que você tem encontrado. Não, não. Minha mãe não sabe. Daqui, a estudante foi direto para além Paraíba, para encontrar com os pais. Quando a família soube do fim do sequestro, foi uma festa. Logo depois, milhares de pessoas com cartazes e flores esperavam Paula em frente à casa da família. Os parentes chegavam a todo instante. Da janela, a mãe da estudante acenava para as pessoas na rua. Foram quatro horas de espera. O helicóptero foi o sinal de que a estudante já estava perto. Três e meia da tarde. Neste momento, Paula Zamboni acaba de chegar à lei Paraíba. Ela está acompanhada por policiais. A família espera Paula Zamboni em casa. Em seguida, já em casa, Paula foi à janela, acenou para a multidão e mostrou o colete dos policiais do Departamento Estadual de Operações Especiais de Belo Horizonte. Era o fim do pesadelo. Obrigado.